Fala galera, beleza? Eu Edson Escolhido Hoje eu tô aqui com esse monstro Meu parceiro Vardo Claro A gente tá aí na pegada pra treinar hoje Depois da última competição A gente não se viu né pai? Então quero aproveitar também e agradecer a vocês Que tá acompanhando a gente Naquela trajetória da última preparação Então velho Foi muito top E acompanhe também o pessoal que vai tá iniciando Na semana que vem Espero tá junto também com eles A gente vai tá aqui dando um apoio total pro pessoal aí Base da Max Boa sorte a todos que vão tá aqui Certo? E a gente vai meter aquele treinão aí Tomar um treinozinho aqui Treino de peitoral Isso, meu ponto fraco no superior A gente vai dar uma sacrada aí A gente vai puxar o treino juntos Tá? Então eu quero que vocês acompanhem e façam o treino Beleza? É nois E aí pai, já tomou o pré-treino? Bora Tô ligado que você já tomou e vai tomar de novo Tomar mais um porque hoje o treino vai ser sinistro Galera, esse é o pré-treino do Orons Lançamento da Max Titânio Melhor pré-treino do Brasil Vamos lá Pega Viu como se toma? É assim Xê Ah Uh Vambora, galera Vamos de Oros Chupizinho, só pra dar aquela moral É muito top, velho Muito gostoso Sabor é incrível Joga uma aguinha E bora pro pau agora Mano, saudade do CT De depois da competição Eu tô voltando pra cá hoje E semana, a partir da semana que vem Eu vou estar aqui todos os dias Ok, velho Aqui você fica grande, velho Então Esquece Você não fica grande aqui, irmão Vamos Bora Valdir Chama Vamos Vai Vai Vai, chama Vai sim Vai Isso Dois Dois Vem, vem Sozinho Bora, bora Vem, vem Sozinho Tá sobrando Tá sobrando, hein É Ah, velho Tem que Mano A gente tá voltando, velho A gente já passou a primeira Passamos uma fase aqui E a gente tem que voltar pior Tem que voltar Melhor Do avesso Do avesso Motivar a galera aí Quando a gente chegou aqui A gente tava depletado Tava todo mundo já no cutting Passamos tudo que a gente passou Isso E agora Graças a Deus foi Valeu cada suor, né Cada gota de suor Cada gota de suor Só a gente sabe que a gente passou E agora a gente vai vir maior e melhor Melhor Não é não Edson, fala aí Esse próximo campeonato aí Essa é a pegada Eu vou iniciar meu off Eu mantive os 85kg Eu tô com 85kg ainda Só que eu tô com mais qualidade Vocês que acompanharam Vocês viram como eu cheguei Com shape de bosta Essa é a palavra Deu que tava muito ruim Meu shape de verdade E graças ao Cariani O Balestrinho Aos atletas Também todos os atletas Sem exceção A gente era uma família aí Apesar que A gente nunca brigou Nunca teve treta Mas É isso aí O importante é que Todo mundo se ajudou E vamos que vamos E vamos continuar Na história E agora vamos continuar como? Mais forte Cheio 1 2 Boa Bora Vai Vamos Mais 5 Mais 5 2 Vai, vai, vai 3 Bora Vai Assim A última Boa 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 Vai Deixa Vamos É incrível Essas máquinas aqui Porque a gente É o primeiro exercício E já tá no pump Terrível, né? Primeiro e já Já detonamos E o pré-treino O pré-treino tá batendo Se vocês estão percebendo Que a gente tá bem acelerado O pré-treino O efeito é rápido Ao contrário de muitos Que demoram O Oros Rebarril E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E eu consegui no canal E aí 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 E aí